Fala, saudações pessoal, então eu nunca fiz vídeo no meio do processo de um serviço grande, então eu queria mostrar esse ano a gente completa 10 anos a canalha respirável em outubro e com muita experiência, com muito aprendizagem, ajuda de várias pessoas, várias empresas, várias situações a gente vai aprendendo cada vez mais. Então aqui um serviço em parceria, quatro empresas parceiras, canalha respirável, Petrobras DCAR e a SCI. Então a gente tá fazendo aqui 60 testes hidrostáticos, 60 cilindros, então eu tô mostrando aqui a separação, a triagem do material. Essas torneiras aqui ó, são torneiras de cilindros que não são comuns, torneiras diferentes, certo? Então o que que é feito feito uma a uma, ou em par, ou em trio, de repente são três iguais, né? São feitas de modo separadamente. Então aqui, lógico, tirando o Mr. M, o mágico não revela seus truques, seus segredos de profissão. Então aqui eu tenho, só pra dar um exemplo, né? A separação, esse aqui não passou ainda por processo, só tá triado, separado, separado. Essas aqui são partes da torneira, essa porca, pra vocês terem um exemplo, ela já passou por dois, três processos químicos, por usinagem. Esse sistema de usinagem não é menos agressivo do que um polimento. O polimento já poderia vir a tirar algum micron de medida. Então é feito um serviço nela, pra deixar ela nova. Menos que nova, a gente não aceita. Então aqui ó, é algumas, ainda tem muito processo, por exemplo, foi feito só apenas um banho químico. Então aqui ainda tá passando por esse processo de limpeza, aqui já é outro banho. Depois desse banho, esse aqui já tá em outro processo. aqui, olha como é que fica. Isso aqui já tinha passado por processo, já tinha passado por limpeza o corpo das torneiras. Então ele vai pro último processo ainda. Tem mais um processo aqui ainda de limpeza. Esses filtros aqui, vocês verem o estado que chega deplorável, vai pro último processo também. Então eles já estão no último processo, depois ainda tem secagem, tem batido o ar. É feito todos esses sistemas, pra que a gente atinja no mínimo a excelência. A gente busca a perfeição. Perfeição é só Deus. Então a gente tenta no mínimo ser excelente. Então pessoal, é feito um serviço de qualidade. Então quando a gente leva pra fazer um teste hidrostático, isso aqui é só parte de registro, parte de torneira. Registro, torneira, tanto faz o nome. Então isso aqui são pecinhas, 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 pecinhas. Muita gente pega, o que que faz? Desmonta, vem pra cá e limpa. Pega uma escovinha de dentro aqui ó, um detergente e acabou. Aqui não. Aqui o que que eu aprendi? Na empresa, na canalha respirável, nossa empresa não é uma empresa gigante. Eu sou MEI, rico empreendedor individual. É uma empresa anexa à residência. Só que o que que eu podia dar de diferencial pros meus clientes? Qualidade. Então aqui, eu já fui o mais barato. Hoje, creio que possa até ter alguma empresa mais barata, mas com qualidade superior a mim, eu duvido. Então o que eu faço, não é pra se gravar, é o mínimo que eu posso fazer. Porque Deus dando força pra gente trabalhar, eu aumento processos. Então não processos desnecessários, processos inúteis. Mas o que tiver que aumentar processo que dependa da minha força de vontade, é feito. Então pra você poder chegar nesse nível de algo que já tinha sido feito, processos normais que alguma empresa já teria feito. Aqui é mais, é mais, é mais. É que não chegue a agredir o material, ó. Você pode ver, ó. Não tem nenhuma agressão. A gente, isso aqui, eu vou botar fotos de antes. Eu não consigo transformar em nova, mas o mais próximo de nova. Então isso aqui é força de vontade, é empenho, é a graça de Deus aí na vida da gente. É trabalhar de madrugada. É poxa, mas isso aqui vai me custar mais tempo. Pode custar tempo, porque o tempo é minha força. Então eu não tenho funcionários agregados. É... O que depende é de mim. Então eu tenho a ajuda do meu filho. Então é eu, meu filho e Deus aqui. É uma parceria que tem dado muito certo. E a gente tem feito o nosso melhor pra atingir, é a excelência. Então vai ter essa parte que eu tô mostrando aqui pra vocês, né. E depois ainda os cilindros estão com o engenheiro fazendo a parte do casco. Após o casco, volta os cilindros. É feito tamboreamento. Que vocês já conhecem o tamboreamento. Na máquina de tamborear. É feito lavagem interna. É feito secagem. É feito inspeção visual. Aí é feito montagem. Além disso. Quando eu tiver tudo pronto. Esses registros. Tudo certinho. Tudo montado. Pronto. Já tá seco. Todos prontos. Aí vem pra teste. Então aqui. É feito teste com o compressor. Eu tenho as ferramentas aqui. É... Pra fazer o teste. Eu tenho várias ferramentas. Pra ver se não vai ter nenhum tipo de vazamento. É como se fosse. Não é homologado dessa maneira. Mas é como se fosse. Um teste hidrostático da torneira. Do registro. Pra ver se todos os O-rings vão resistir. Então pra ver se até os O-rings novos. Não é colocado o mesmo O-ring. É tudo trocado. Então eu coloco lá pra trás já. Pra não cair. Não perder. Então é... É feito todo esse sistema. Então é feito um teste. Antes de montagem. Porque de repente o cliente tem o compressor. E ele vai levar os cilindros vazios. Pra encher no próprio compressor dele. Então é feito. De repente chega lá e dá vazamento. Então por isso que é feito esse teste aqui. É teste de gargalo. É teste de... Pô, mas como você vai testar gargalo numa torneira? A gente testa. É feito teste em tudo. Pra que não saia daqui com defeito. Então ó. Tem pessoas que nem sacam o manômetro. Não tem nem chave. Nem sabem como sacar. Isso aqui de uma torneira drag. Aqui é feito tudo ó. Tá vendo que tá sem O-ring. Então vai ser trocado. Já foi tirado todos. Então é tudo feito novo. Opa. Mas estragou o O-ring. O... O... O manômetro. Eu não tenho mais manômetro. Aqui a gente tem. Então temos de vários modelos ainda. Tem várias peças. Então a canalha respirável. Pode ser uma empresa. De porte pequeno. Mas aguentamos aí vários volumes. Já cheguei a fazer 572 torneiras em uma empreita em 14 dias. Então pessoal. Pra quem não conhece. A canalha respirável. É dessa maneira que a gente trabalha. Beleza? Não vou mostrar trabalhando. Como é que faz. Eu não vou ensinar o serviço. Porque nos dias de hoje. Às vezes a gente faz uma coisa com boa intenção. Daqui a pouco abre 10 empresas querendo. Achando que é fácil. E querendo fazer a mesma coisa. Beleza pessoal. Muito obrigado.